Beleza, GameVlog aqui, galera, nossa cara, se eu não sabe eu continuando comigo Eu lembro que eu tava jogando OH, não sei se vocês viram, tinha um cara chamado Jumbo Jumbo? Jumbo Então, cara, ai só que ele também tava gravando Ai eu pensei, tipo, quer dizer, agora vocês tão pensando, como é que você sabe que ele tava gravando? Porque eu assisti o vídeo dele Porque eu pesquisei Jumbo e assisti Então, galera, eu vi o vídeo dele e eu tô dormindo Ai ai Eita Então, eu tava gravando Ele apareceu no meu canal E eu apareceu no canal dele Ai eu mandei, tipo, uma mensagem pra ele e Jumbo Enquanto isso eu vou jogando, tá, galera? Porque eu não posso ter que vocês fazem, não Então, enquanto isso, eu tava jogando Conforme eu tava jogando lá, galera Ele apareceu no meu canal e eu tô até sem palavras pra falar aqui Porque eu não tenho mais nada pra falar Ficou igual um retardado aqui, entendeu? Beleza, galera, então Ele apareceu no meu canal dele e falou E aí, eu falei, bora levar um vídeo? Mentira Mas, tipo, nossa Nossa Que isso? Ah, por isso que tinha um negócio aqui Será que sai isso aqui? Ah, não Comecei a sair Vou voar Faleceu Como é isso? Tá voando? Por acaso? Ei, burrice Não bora Com de novo Vou voar No meu manual Ah, eu gostei Ó Ó Ó Ó Ó Sai devagar Sai devagar Sai devagar Sai devagar E Respira Vai E Então, galera Então, eu baixei o meu cara de nome Que é garoto do Luciante E Jumbo Acho que o Luciante tá voando aqui Você ficou em primeiro Eu fiquei em terceiro E Tá, não posso falar aqui Fiquei em segundo Então Eu, tipo Se você estiver vendo Se ele ver Esse vídeo Eu quero Eu quero, tipo Uma Uma Falou Tá, lembra? Uma luta Mas Tipo de Batalha de Youtubers Anomete De cadeira Seu Não Faleceu E também, galera Acho que eu não vou decidir Eu vou editar meus canais Editadinho Agora vem pra cá Vai pra cá Vira Terra E pira E leva Vai Pronto Não Nossa, sobrou dois Vai Tá, esse aqui eu não sei pra que serve Meidei, meidei Cara Nossa Tô viciado E falando igual Retardado E Agora eu tô com Sete inscritos Valeu Aí, cara Que você se inscreviu Aí no canal Você é dez Aí E Valeu mesmo Ou Não é bem Pode ser Uma mulher Ou Um homem Mas Se for uma mulher Também valeu Porque Vocês inscritos São muito tops Mano Vocês são muito tops Vocês inscritos pra caramba Caraca E agora O que que eu faço Ah Agora entendi Era pra ter subido por aqui Mas eu não vou fazer isso aqui Não, galera Não vou gravar pra vocês Porque eu já fiz Bastante coisa Então Falou E Tchau Faz like E galera Vocês tem que ver o vídeo Que eu postei aí Qual é a senha Do wi-fi Nossa, cara É muito da hora Esse vídeo Eu gostei pra caramba Falou, galera E fui O gravador O gravador Mano Galera Travou tudo Cara Eita, mano Eu acho Galera Vou desligar Meu tablet E vou ligar de novo Agora não sei se tá Tchau Tchau